Pare Pare de dizer que não me quer Vida Eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu Pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo Ai que tesão Minha boca e tua boca Ai que sensação Me diga meu amor o que que eu faço Pra você ficar com mim Adoro meu corpo Seus lábios de mel Me ligue em seus olhos Azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior trovél Você tem um jeito que me deixa afim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa afim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa afim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa afim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa afim Louco de amor Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa afim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me deixa afim Louco de amor Louco de amor Seus olhos estão brilhando ao me ver Louco de amor Tu deixas eu te tocar Te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo ana Se enrosque no meu corpo E diz que me ama Seu doce espejo ana Eu quero mais Se enrosque no meu corpo E me satisfaz Oou, Oou, Oou Ana, amor parents Oh, Ana Eu quero mais Beijos 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 Ana Amor Não me deixes Meu amor Oh, oh, oh Ana, amor, você é o meu paraíso Seu doce espejo, Ana, eu quero mais Se enrosque no meu corpo e me soar de paz Oh, 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 Ana, amor, oh, ano, eu quero mais Beijos, 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 oh, ano, eu quero mais Beijos, 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 Ana, amor Não me deixes, meu amor Oh, 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 Ana, amor, você é o meu paraíso Ana, amor, você é o meu paraíso Ana, amor, você é o meu paraíso Minha deusa Minha deusa, eu te quero bem Só você, mas ninguém Mora em meu coração Minha deusa Eu te quero bem Sente a meu lado Vamos falar de amor O garçom, ou garçomete Traz uma cerveja, a hora é essa Estou apaixonado Estou apaixonado por este amor Estou feliz Minha deusa Minha deusa Eu te quero bem Só você, só você, mas ninguém Mora em meu coração Minha deusa Minha deusa Maluco total Maluco total De amor é normal Estou feliz com meu amor Maluco total De amor é normal Estou feliz com meu amor Maluco total Maluco total Estou feliz com meu amor Minha deusa Minha deusa Minha deusa Naquele dia lá na estação Quando você apertou a minha mão Fiquei tão triste sem saber o que fazer Ai, eu senti que eu iria te perder Fiquei tão triste sem saber o que fazer Ai, eu senti que eu iria te perder É ruim demais perder alguém A minha vida sem você não dá Você acertou no meu ponto fraco E me deixou aqui sentado E eu fiquei a te esperar Oh meu amor, eu quero te amar Eu sei que você sente falta e vai voltar Amor como o meu, tá louquinho pra te dar Eu sei que você sente falta e vai voltar Amor como o meu, tá louquinho pra te dar Eu sei que você sente falta e vai voltar Eu sei que você sente falta e vai voltar Eu sei que você, sente falta e vai voltar Amor como o meu, tá louquinho pra te dar Eu sei que você, sente falta e vai voltar Amor como o meu, tá louquinho pra te dar Eu sei que você, sente falta e vai voltar Amor como o meu, tá louquinho pra te dar Estou chegando aqui agora neste bar Para esquecer o que você fez comigo Estou vendo você em todas as mesas Humilhada por um copo de bebida Estou vendo você em todas as mesas Humilhada por um copo de bebida Se você quiser beber Pode beber a noite inteira É melhor ficar sabendo Oh yes, que foi minha companheira Amigo Traga mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar Meu bem Depois eu quebro a mesa Estou chegando aqui agora neste bar Para esquecer o que você fez comigo Estou vendo você em todas as mesas Estou vendo você em todas as mesas Humilhada por um copo de bebida Estou vendo você em todas as mesas Humilhada por um copo de bebida Se você quiser beber Se você quiser beber Pode beber a noite inteira É melhor ficar sabendo Oh yes, que foi minha companheira Amigo Traga mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar Meu bem Oh yes Depois eu quebro a mesa Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Quase morri Quase morri Quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri Quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Lá em meu bairro eu fui o último a saber Que a Sueli Que a Sueli é daquelas que aprontam Depois eu vou me embriagar Depois de tudo Depois de tudo Fique desacalibrado Que uma santa Depois de tudo Depois de tudo Eu vou me embriagar Quase morri Quando eu vi Quase morri Quando eu vi Quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri Quando eu vi Quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Eu quase morri Eu quase morri Quase morri Quando eu vi Quase morri Quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri Quando eu vi O Ricardão nos braços de Sueli Quase morri Quando eu vi Um ligado Chegando do trabalho cansado De surpresa na minha casa entrei Deitada em nossa cama Minha mulher encontrei Ela fingia estar dormindo Mas eu logo desconfiei Vendo lençol amarrotado Num lugar que não deitei Fiquei muito revoltado Com certas coisas que ali eu via Ponta de cigarro ainda acesa Garrafa de cerveja vazia Fechada por alguém Que fugia quando minha presença Apresentia Neste momento chorei de tristeza Tive certeza que ela me traia Neste momento chorei de tristeza Tive certeza que ela me traia Pedi força para meu Deus Pra suportar tamanha traição Pois enquanto eu trabalhava honestamente Para ganhar o nosso pão A mulher que mais eu adorava Feria o meu coração Transformava o nosso santo lar Transformava o nosso santo lar No lugar da perdição Transformava o nosso santo lar No lugar da perdição Vendo lençol amarrotado Num lugar que não deitei Neste momento chorei de tristeza Tive certeza que ela me traia Vendo lençol amarrotado Num lugar que não deitei Neste momento chorei de tristeza Tive certeza que ela me traia Vendo lençol amarrotado Num lugar que não deitei Neste momento chorei de tristeza Tive certeza que ela me traia Vendo lençol amarrotado Olha amigo preste muito atenção Eu vou contar o que aconteceu comigo A mim mulheres que não tinha coração A todas elas dei carinho e dei abrigo A tal Ziza me traiu certo dia Se apaixonou pelo meu melhor amigo A gritana e suas juras de amor Juro por Deus não merecia esse castigo A lei de ane apareceu em meu caminho Pensei que fosse a mulher dos sonhos meus Infelizmente destruiu o nosso ninho Fugiu com outro e nem me disse adeus A de nova era minha esperança Não foi leal, não passou de uma ilusão O nosso amor não chegou a criar raiz Com pouco tempo acabou nossa união A todas elas dei carinho e muito amor E me entreguei de corpo e alma em coração E tudo isso veja só o que me restou Muita tristeza, angústia e solidão Estas mulheres destruirão a minha vida Me usou e me deixou aqui sozinho Além de levar tudo o que eu tinha Andam falando que eu não faço de um corrinho Estas mulheres destruirão a minha vida Estas mulheres destruirão a minha vida Me usou e me deixou aqui sozinho Além de levar tudo o que eu tinha Andam falando que eu não faço de um corrinho A todas elas dei carinho e muito amor E me entreguei de corpo e alma em coração E tudo isso veja só o que me restou Muita tristeza, angústia e solidão Estas mulheres destruirão a minha vida Me usou e me deixou aqui sozinho Além de levar tudo o que eu tinha Andam falando que eu não faço de um corrinho Estas mulheres destruirão a minha vida Me usou e me deixou aqui sozinho Além de levar tudo o que eu tinha Andam falando que eu não faço de um corrinho Além de levar tudo o que eu tinha Andam falando que eu não faço de um corrinho Além de levar tudo o que eu tinha Andam falando que eu não faço de um corrinho Quando a noite desce lá fora A solidão dói em mim O tempo fica passando Você não está nem aí E eu aqui te esperando Você não liga pra mim Tanto que eu te procuro Sou tão sincero E você não está afim Tanto que eu me aproximo É o meu destino Sofrer por você assim Mas volte ou volte Ainda estou aqui Mas volte ou volte Ainda estou aqui Quando a noite desce lá fora A solidão dói em mim O tempo fica passando Você não está nem aí E eu aqui te esperando Você não liga pra mim Tanto que eu te procuro Sou tão sincero Sou tão sincero E você não está nem aí Tanto que eu me aproximo É o meu destino É o meu destino Sofrer por você assim Mas volte ou volte Mas volte ou volte Ainda estou aqui Mas volte ou volte Mas volte ou volte Ainda estou aqui Mas volte ou volte Ainda estou aqui Eu saí para o trabalho Trabalhei de noite sem parar Marinalva Ficou lá em casa Olhando as crianças E o nosso lar Ela mulher de respeito Nunca leva jeito Pra fazer uma traição Mas hoje eu fiquei sabendo Que ela estava gemendo No meu colchão Ela fugiu com o vizinho Trocando o carinho E jura de amor Mas vou te perdoar Volte que eu preciso De você amor Marinalva por favor Me diga se está arrependida E se quer voltar A paixão Saiba que eu sou descarrado Corninho safado Marinalva por favor Me diga se está arrependida Se está arrependida E se quer voltar A paixão Saiba que eu sou descarrado Corninho safado Do seu coração Hoje ela voltou Hoje ela voltou pra casa Saiba que eu sou descarrado Corninho safado Corninho safado Do seu coração Do seu coração É mais um dia sem você Mais uma noite Te imaginei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Tudo isso faz doer demais Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa Em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Foi por dentro E a solidão Não quer parar De machucar Sentimento Foi por dentro Meu coração Não quer ninguém No seu lugar Te dei os sonhos Que eu sonhei Te imaginei Pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Se a cada dia Se a cada dia é mais difícil Te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa Em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar De machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer ninguém No seu lugar No seu lugar Sentimento Sentimento Dói por dentro Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar No seu lugar No seu lugar Cantamos juntos Cantamos juntos Tantas vezes O aniversário Desse nosso amor Hoje estou Aqui sozinho Comemorando A minha dor Fomos amantes Fomos amantes Uma vida E essa dada foi Feliz pra mim Hoje estamos Separados Parabéns Mas te amo Mesmo assim Parabéns 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 Toda vida São os votos Deste seu amor Parabéns 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 Querida Que eu não posso Lhe esquecer Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Que saudade De você De você lhe Quantas vezes O aniversário desse nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amantes, uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos deste seu amor Parabéns, parabéns querida Que eu não posso esquecer Hoje é seu aniversário Que saudade de você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Mas o Lapa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Quero ver cabel da peste Encostar em minha coroa Lapa, Lapa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Simbora, simbora galera Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Papou de nega boa, papou de nega boa Quero ver com a blada faz de encosta em minha coroa Papá, papá, papá papou de nega boa Papou de nega boa, papou de nega boa Papou de nega boa Quero ver com a blada faz de encosta em minha coroa Simbora, simbora O meu carro é uma relux, é um carro importado Boto minha negadeira, tomo cerveja gelada Eu sou uma paredão Sai lá, nos braços dessa coroa Vou morrer embriagada Sapa, sapa, sapa de nega boa 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 Quero ver cabra da peste Que eu sou em minha coroa Sapa, sapa, sapa de nega boa 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 Quero ver cabra da peste Que eu sou em minha coroa Simbora, simbora, galera Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho e eu tô de parede Caiu na minha rede eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho e eu tô de parede Caiu na minha rede eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você To be love, love com você, meu amor Eu quero amar você To be love, love com você, meu amor Eu quero amar você To be love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só tá rabo de ouro e crepo de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só tá rabo de ouro e crepo de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você To be love, love com você, meu amor Eu quero amar você To be love, love com você, meu amor Eu quero amar você Uh! Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL